Ué, amizade, tamo aqui então pra continuar de onde a gente parou, tá ligado? No vídeo passado a gente derrotou a Roxane, os pokémon tão aqui ainda Tinha que pá, e vamo enfrentar a rival aqui Ah, eu botei aqui não, calma, vamo lutar Tá, dois pokémonzinho Climby Charge Beleza, aqui já subiu a Speed, então ele não vai me matar Que isso, irmão? Beleza, GG Agora ele vai vim com uma Stomp, óbvio Double Kick Ok Bota esse aqui Fazer a Alice Boa, GG Vem em cima, tranquilo Agora a gente tem que ir lá naquele... Ah, tem um bagulho que eu vi Eu vi no canal do Psycho até, tá ligado? Que tipo... Sai, beleza Pô, é um bagulho de como você ficar, tipo, bem mais forte, tá ligado? Bagulho de... De... De pegar Nature De bagulho, tá ligado? Ah, eu preciso do Cut, né? Quase que eu esqueço Cut, se não me engano Pega ele aqui Ah, boa Será que tem que equipar? Ou pode ser direto, igual... Em jogos Ah, beleza Não precisa equipar Ah, é um Shiny Boa, eu não vou pegar Eu pego Tá, vamos pegar aqui Eu tenho alguém com um false sweep, não tem? Isso aí Ah, tuto False sweep Sweep Desagir, beleza Capturamos É isso, vamos lá pra outra coisa lá É aqui no floresta, ó Pegamos a Mega do Sizer Depois de descer Um pouquinho aqui Pô, beleza Sizer tem a Mega do Pidgeot Dá pra Fazer um bagulho, hein? Vambora É que é isso Demora Beleza Melhor pra lá Ok Sai fora Minha chimpax Boa Aí aqui, amizade É o seguinte Ali nessa caverna aqui, tá ligado? A gente consegue achar o... A ferniken Que a gente consegue pegar... Fazer... Bracing, né? E aqui a gente vai precisar De um item Para mudar a habilidade dela Tá ligado? Botar a habilidade Secreta dela Então é o seguinte A gente vai voltar Tem que voltar lá bem no começo Tá ligado? Bem... Bem pra cá Lá na... Tá bem no começo mesmo Tá ligado? Voltou aqui É isso mesmo Beleza Continua voltando Que eu vou botar o Artuto Aqui Porque ele tem um falso sweep Aí vai ser mais fácil de capturar E... Comprar a Pokebola Dez Isso aqui serve como farm de dinheiro Farm de... Pra botar a habilidade secreta Vários bagulhos, tá ligado? Então é o seguinte Nessa primeira rota A gente vai ficar procurando Um Pokémon específico Tá ligado? Aí aqui, amizade Apareceu No caso é o Zigzagoon Tá ligado? Você só pode Capturar ele Tá ligado? Captura Porque... Ele vem com item especial Tá ligado? Capturou ele? Vamos ver se esse vai vir No caso Acho que tem grande chance De vir Tipo, você vem Move itens Vamos ver se ele veio Ability Path Tá ligado? Você pega aqui O Ability Path Vem... Vem... Tá Revenhability Travou o jogo Puta que merda Pô, e eu salvei Quando eu... Ai, caralho É que, amizade É o seguinte É... Eu tive que trocar o emulador Porque no outro emulador Não tava funcionando Sempre que você clicava aqui Crashava, tá ligado? Aí aqui agora tá Tá funcionando Travava, né? Aí tu usa aqui no Bracing Vamos ver aqui um bagulho É, ela ganha um Magician É... Sempre... É, rouba o item Sempre não, né? Mas com frequência Rouba o item que o Pokémon Tiver segurando Tá ligado? Ou é o seguinte A gente mata ele aqui, ó Tem chance dele vir um item Tá ligado? É bom quando vem... Por você não, irmão Vocês também não É bom quando vem isso Nidoran Que tem chance de vir com o Moonstone Ó, roubou alguma coisa Tá ligado? Vamos ver Item take Pegou a Moonstone Tá ligado? Aí, beleza A gente precisa você ficar fazendo isso aqui Toda hora E vender a Moonstone Pra ganhar dinheiro Ou você segurar, né? Sei lá O que faz Que eu já tenho duas, ó Beleza, tá ligado? E tem que capturar mais um Daquele Daquele bicho Pra conseguir outro Ability Path Tá ligado? Pra... Pra... Que eu vou precisar, né? Tipo, pra fazer um bagulho aqui Que eu vou mostrar já já Aqui no Zada Eu capturei mais alguns E peguei Ability Path Tá ligado? E é o seguinte É... Agora a gente vai vir nessa rota aqui do lado E vai atrás de Houts Tá ligado? Houts com... É... Com habilidades Habilidade não Com Nature Boa Tá ligado? Ah, que isso Não tem como Alguma coisa Não vou atrás de um Pokémon, né? Tipo Vamos esperar aqui Tentar achar Houts Aí que no Zada Eu consegui o seguinte Peguei uma Houts Macho, tá ligado? E é o seguinte Ela é Modest E ela tem Synchronize Tá ligado? Então Beleza É isso que a gente precisa Tipo Você joga ela de frente Porque Ela meio que sincroniza Vai ter Tipo Tem chance de sincronizar Com Habilidade Habilidade não Do Putz Só que aí veio outra Houts É foda, né? Vamos capturar essa Calma aí Que eu já vou mostrar Vamos ver se vai vir Alguma coisa nessa daqui Que é o seguinte Wait Modest Trees Tá? Não vale a pena Ok Vamos Ah, e como vocês já puderam ver Ela veio em Modest Tá ligado? Como serve a outra O problema é que tá havendo Houts Pra caralho Deixa eu Tinha que vir um sozinho Porra Que isso, irmão Só vai vir Bagulho de dois agora Beleza Aí beleza Aí aqui a gente vai tentar Capturar ele Porque Tem muita chance De ele vir em Modest Tá ligado? Que isso, irmão Só que assim Era bom capturar, né? Beleza Foi lá pro PC Ok Vamos ver Se ele veio Modest Ele veio Modest, tá ligado? Então É isso Tipo Agora a gente precisa de uma Adamant, tá ligado? Uma Houts Com Scronize E Adamant Pra poder pegar qualquer Pokémon Adamant E um Eu acho que só, tá ligado? Adamant e Modest Se tiver uma de cada, tá ligado? Porque, mano Isso vai ajudar muito, tá ligado? A deixar os Pokémon fortes, tá ligado? Adamant Modest Calma Modest é o que? SP Attack é Adamant ao contrário Beleza A gente vai ter que ir Atrás de um Adamant É isso mesmo Aí, que amizade? É o seguinte Aqui tá Trindade perfeita, tá ligado? Ah, tá com it Eu nem vi Começa aqui Beleza Synchronize E Jolly Aumenta Speed E diminui o SP Attack Tá ligado? Bom demais Pra, tipo Gaira Dos É Esses bichos assim, tá ligado? Muito bom O segundo A segunda, no caso, né? Modest Tá ligado? Modest E Synchronize Boa Aumenta SP Attack E abaixa o ataque normal E beleza E aqui Adamant E Synchronize Aumenta o ataque E diminui o ataque especial, tá ligado? Ou seja Posso ter Jolly Modest Ou Adamant Facilmente, tá ligado? Aqui tem que ir ali, então Dá um Stone Ah, dá um Stone é bom Dá pra fazer o O Galeide Mas eu já tenho lotador Então não Talvez eu faça uma Eu acho que eu vou usar Gardevoir, tá ligado? Gardevoir Então é Tem que dar uma olhada Pô, mano Mas aqui, pô Ficou bom pra caralho, tá ligado? Esses três bagulhinhos aqui Agora, tipo Dá pra gente ter qualquer Esses três habilidades A hora que a gente quiser É no Pokémon que a gente quiser, tá ligado? Muito bom Acho que eu vou Tá, vamos depositar as três aqui Aqui tem Pokémon? Tem Aí que não dá É o seguinte Eu Dei uma evoluída aqui Nos Pokémon Peguei um Madikarp Bem aqui, tá ligado? Com a O de Rude Aqui Que você pega com esse maluquinho Eita, calma Nem sei o que ele falou ali Beleza Aí eu peguei ele ali Pá Aqui eu botei A A ideability desse maluco Pra sumar Terreno de coisa Botei desse aqui De speed boost Tá ligado? E o Gairadus Ele aprendeu o Waterfall Tá ligado? Peguei ele Jolie Tá ligado? Jolie É Jolie Tem o Waterfall Já logo no começo Que é muito bom E é o seguinte Dá pra Pegar um ability path E usar nele Tá ligado? Que ele fica com Mox Simplesmente Um Porra Um Gairadus Boladíssimo Logo no começo do jogo Tá ligado? Muito roubado E é isso Vamos tentar aqui Com esse Gairadus Se não passar com esse Gairadus Mano E esse time desse maluco É muito apelão Tá maluco Aí aqui o bagulho É o seguinte Galade Waterfall Óbvio Óbvio Beleza Já tipo Já tem que Pô Acho que meter Esse maluco aqui Só pra dar aquela Pá Tá ligado? Beleza Não vai dar pra acertar ele Beleza Acho que eu vou botar O Pikachu E Thunderwave Boa Agora o Tiki Ele vem de Aerial Ace Tem um Speed Boost Então Sequentemente Eu vou ficando mais Mais rápido Beleza Ok Aqui bota o Gairadus E Waterfall Mais um Mais um Beleza Matou Subiu Mox Nesse bicho Waterfall Também Waterfall Beleza Subiu Mox Mais uma vez Mais Shadow Waterfall Beleza Subiu Mox Mais uma vez Olha 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 Esse Spite De Lucario Que Fenomenal Porra Caralho Que lindo Mas Rodou Também Disney Alize Hum Takeout Uh Beleza E o Gairadus MVP Sem o Gairadus Não dá pra passar Isso aqui Tá ligado? Basicamente é isso Porra Muito brabo Caralho Aquele Lucario É muito lindo Irmão E mano Isso é muito roubado Tá ligado? Você poderia fazer um Gairadus Desse no começo do jogo Porra Roubadíssimo Eu acho que provavelmente Ele vai ficar na equipe Tá ligado? Porque ele tem mega evolução Tá perfeito basicamente Tá ligado? E é isso